E aí, Smirinho, tudo bem? E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Olha, a gente passou aqui pra dar uma dica super rápida de três doenças que eu tenho certeza que vão despencar na sua prova. São aquelas viroses causadas por aquele famosinho mosquito chamado Aedes aegypti? Então, puxa a vinheta! Juan, o Aedes aegypti mais... Mais? Mais. Juan, muitas pessoas ficam em dúvida quanto aos sintomas entre dengue, zika e chikungunya. Então, vamos esclarecer isso? Vamos, sim! A primeira delas é a dengue, que nós vamos falar. A dengue é transmitida pelo Aedes aegypti e ela é uma doença que vai lá pros seus capilares sanguíneos e ela entra na célula do seu capilar sanguíneo, o vírus entra na célula do seu capilar sanguíneo e rompe essa célula. Quando ele rompe, ele causa pequenas hemorragias, certo? Então, todas as dengues são hemorrágicas. Quando alguém fala dengue hemorrágica, todas são hemorrágicas. Algumas muito hemorrágicas, outras menos hemorrágicas. Mas todas são. Então, os sintomas da dengue são manchas vermelhas pelo corpo, pequenas bolinhas pelo corpo todo, dor de cabeça, febre e dor nas articulações principalmente. Tem o que fazer? Não. Tem que esperar passar o ciclo de mais ou menos 15 dias. Então, você tem que se hidratar muito bem por conta das hemorragias. Qual é a próxima, Renata? É a zika. Lembre-se que na zika existem também essas pequenas hemorragias que causam as manchinhas vermelhas, mas ela é marcada por prurido, que seriam coceiras, alergias locais. Então, a pessoa tem essas manchas avermelhadas acompanhadas de desconforto causado pelas coceiras. Além disso, o sintoma marcante da zika são olhos vermelhos que podem inflamar a conjuntiva desses olhos e causar conjuntivite. É isso aí. Ainda na zika, existe um problema, que é o vírus chegar até o desenvolvimento fetal. Quando o vírus chega no desenvolvimento do feto, ele pode chegar em células ou locais onde tem muito capilar sanguíneo, que é o cérebro. Quando ele chega no cérebro, ele rompe esses pequenos capilares, causando hemorragias, e o cérebro não se desenvolve tão bem, causando microcefalia. Renata, mas isso pode acontecer em qualquer momento da vida da mulher e a criança ter microcefalia? Não, só no momento da gestação, em que a mulher está desenvolvendo uma criança que recebe muita irrigação nas suas células para o desenvolvimento dos seus órgãos. E como essas microhemorragias, elas se localizam principalmente no cérebro, que é muito irrigado, a criança vai desenvolver a microcefalia. E a terceira doença é a chikungunha. Esse vírus, ele também vai chegar nos capilares sanguíneos e romper, só que são capilares sanguíneos específicos, né? Que são das articulações. Só que nesse local, as articulações têm, às vezes, menos irrigação sanguínea, por se tratar de cartilagem e tendões, o que dificulta a cicatrização. E essas dores articulares e desabilitantes podem durar até dois anos depois que você pega a chikungunha. Existe uma síndrome genética chamada Guillain-Barré, anota isso daí, hein? Que promove algumas alterações nas articulações, provocando dor ou paralisia dos neurônios motores, porque ela provoca a diminuição daquele lipídio que reveste os axônios dos neurônios, a mielina. E com essa degeneração, além da inflamação provocada pela chikungunha, a pessoa pode até não andar mais ou ter problemas muito sérios nas suas articulações. Lembre-se que essa doença é genética, não é todo mundo que tem. Ela só vai ser estimulada pelo vírus da chikungunha, ok? Então, essas foram as dicas. Três doenças virais causadas pelo Aedes aegypti no Brasil. Então... Os Aedes aegypti, como diz a Dilma, né? Os Aedes aegypti. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho